Olha lá! Então, feita também esta folha, aí veja, as folhas, elas se mantêm na direção correta, ó, virada pra frente, tá? Você, novamente, vai verificar se o seu cordão de correntinhas está na posição correta e continua passando a agulha pela correntinha e fazendo um ponto baixo. Passa pela correntinha e faz o ponto baixo. Bom, quando a gente chegar na folha que está do lado de cá, nós vamos precisar pular o miolinho dela, que está aqui atrás, vou já chegar nele, ó. Olha aqui o miolinho dela, tá vendo? Eu pulo esse miolinho e eu volto no cordão de correntinhas, fazendo outros cinco pontos baixos. E aí, no quinto, né, eu vou realizar novamente uma folha. Então, dois, né, agora aqui, três, quatro, e aqui o quinto ponto baixo. Novamente, eu vou fazer a folha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lembrando, né, tô desse lado, não prendo no ponto, no ponto não, na correntinha, eu prendo no ponto baixo. Faço a agulha por ele, ponto baixíssimo para prender. Faço uma correntinha para dar altura, né, e aí começo de novo a folha. Ponto baixo, puxei aqui meu fio, tá? Laçada, meio ponto, laçada, continuidade de quinze pontos altos. Então, novamente, vamos fazer a última folha aqui da demonstração, né? Porque, na verdade, eu nem estou fazendo o cordão todo, porque, na verdade, você aí é que vai definir o tamanho desse teu cordão. Ah, vai ter oitenta centímetros. Ah, vai ter um metro. Um metro e meio. Quero abusar, quero fazer logo dois metros. Ou seja, independente do tamanho, o procedimento é o mesmo, não muda. É trabalhar de um lado até o tamanho desejado e depois voltar encerrando a execução. Deixa eu contar, porque eu não contei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora aqui, doze, aqui, treze, quatorze e quinze. Lacei, vou fazer meu meio ponto, puxar o fio, fazer o ponto baixo, encerrar com um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo. E olha aí, eu me situando aqui, ó. Tenho que achar onde é que tá a minha folha, né? Ó, olha aqui. Virada pra mim, sem o fio estar torcido. Tem que ver se não tá torcido, tá? E aí, novamente, eu vou ter que executar, então, os meus cinco pontos baixos. Então, um, aqui, dois, três, quatro e cinco. E aqui, eu encerro, então, o que seria o cordão. Olha lá as folhas dos dois lados. Lembrando, você aí, vai fazer a quantidade de folhas que forem necessárias para atingir o comprimento desejado. Além do cordão de folhas, eu tenho também o cordão de flores. Então, aqui, eu já trago um também já feito, pra eu poder te mostrar as flores. Olha só, tá vendo? Todas as flores. E o cordão, ele tem, na verdade, o mesmo tamanho que o cordão de folhas. Então, assim, você também deverá escolher a cor que você vai utilizar para fazer as flores. E voltar aqui, pra gente poder executar juntas. Nas folhas, você deverá iniciar a sua execução com um cordão de quatro correntinhas. Esse cordão também deverá ser fechado em formato de círculo com um ponto baixíssimo. Passando a agulha pela primeira correntinha e arrematando de uma vez só. Na continuidade, você deverá fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Laçar uma, laçar duas vezes, porque você trabalhará com o ponto alto duplo. Passar a agulha pelo meio do círculo e puxar a primeira laçada. Começar a laçar e arrematar o seu ponto alto duplo. E aqui, eu tenho o meu primeiro ponto alto duplo. Laçar duas vezes de novo. Novamente, passar a agulha pelo meio do círculo e puxar a laçada. Fazendo outro ponto alto duplo. Na continuidade, você deverá voltar para a base. Então, uma, duas, três e quatro correntinhas. Esse cordão deverá ser preso aqui no círculo, veja só, com um ponto baixo. Aqui. Faça mais quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Lace duas vezes. Você deverá fazer mais dois pontos altos duplos. Então, aqui eu tenho o primeiro. Vou laçar duas vezes. E agora, o segundo. Ok? Belezinha? Na continuidade, você deverá fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui é o espaçamento que você terá das flores. Agora, quatro correntinhas para transformar em círculo. Então, uma, duas, três e quatro. Após as quatro correntinhas terem sido feitas, você deverá passar a agulha pela primeira, puxar uma laçada e arrematar ponto baixíssimo. E começar novamente a execução de meia flor. Então, uma, duas, três e quatro correntinhas. Lace duas vezes. Segure somente o círculo e passe a agulha por ele. Fazendo, então, o seu primeiro ponto alto duplo. Lace duas vezes novamente e, novamente, vamos fazer um ponto alto duplo. Agora, eu preciso descer. Então, uma, duas, três e quatro correntinhas que deverão ser presas no círculo, em volta do círculo, com um ponto baixo. Faça quatro correntinhas para subir. Uma, duas, três e quatro. Lace duas vezes. E lá vamos nós. Vamos fazer dois pontos altos duplos. O primeiro. E agora, o segundo. Na continuidade, gente, eu devo continuar criando a quantidade de espaçamento e a quantidade de flores necessárias para eu obter o tamanho desejado novamente. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete para o espaço. Mais uma, duas, três e quatro para o círculo. Fecho em círculo, passando pela primeira feita e ponto baixíssimo. Uma, duas, três e quatro correntinhas para a altura da folha da tua flor, né? Da pétala da tua flor. Duas laçadas. Segura somente o círculo e passa a agulha por ele. Agora, vamos começar a trabalhar, então, a primeira pétala. Faço aqui meu primeiro ponto alto duplo, laço de novo. Aí, aqui, ó, meu segundo ponto alto duplo, quatro correntinhas para descer. Uma, duas, três e quatro. Desço e prendo com ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço duas vezes e, novamente, eu vou executar dois pontos altos duplos. Então, aqui eu tenho meu segundo. Pra continuar, já sabemos. Uma, duas, três e quatro, cinco, seis e sete correntinhas de espaçamento. Mais uma, duas, três e quatro. Que serão transformadas em um círculo. Então, passo pela primeira, ponto baixíssimo, fechei o círculo. Novamente, vou fazer a flor. Mas, eu vou partir do seguinte princípio. Cheguei na quantidade de flores que eu desejava e meu cordão já tem o tamanho que eu quero. Então, agora, na verdade, eu vou fazer o retorno. Tá ok? Eu vou voltar para fechar a flor, para dar a ela quatro pétalas. Esta flor, que vai ser a da ponta e uma hora você chegará nela, você vai fazer por completo. Então, uma, duas, três e quatro correntinhas, laça duas vezes. Passa a agulha pelo círculo e vamos lá. Esse é o primeiro ponto alto duplo. Vou fazer mais um. Aqui, ops, o segundo ponto alto duplo. Não fiz dois? Ok, tenho que descer. Um, dois, três e quatro correntinhas para descer. Prendo com ponto baixo. Repito esse processo quatro vezes. Já com as quatro pétalas, veja, agora eu volto. Essa é a da ponta, tá? Então, assim, novamente, você deverá manter a sua flor voltada para o lado certo. Então, eu trabalhei o lado de cá. Devo mantê-la deste lado. E devo ter certeza que o meu fio não está torcido. Dói, eu acabei de distorcer ele. Havia uma torção nele, né? Então, o meu cordão de sete correntinhas não pode ter torção. O que é que nós vamos fazer? Agora, eu vou descer até aqui. Vou chegar neste ponto. E aí, eu vou fazer uma torção. Obrigado.